Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, você que está nos assistindo, seja bem-vindo aqui no canal. Eu quero falar com você hoje sobre o apóstolo Paulo, sobre a conversão do apóstolo Paulo, quem foi este homem sensacional, que depois de Cristo foi um dos homens mais usados pelo Espírito Santo de Deus, onde implantou comunidades cristãs e espalhou o Evangelho de Cristo aos ouvidos dos gentios. De fato, é verdade, irmão, se nós estamos aqui hoje ouvindo a verdade do Evangelho, é porque o apóstolo Paulo teve a coragem, a ousadia e a intrepidez do Espírito Santo de Deus a navegar no navio, a ir pelos mares, a viagens missionárias e até ser preso em Roma e ser decapitado por Nero. Mas o apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados pelo Espírito Santo de Deus, onde deixou as suas cartas paulinas também. E lá em Atos capítulo 9, anota aí, Atos capítulo 9 e versículo 15, é o versículo que eu amo, é onde que a misericórdia e a graça de Deus, quando alcança a vida do homem e outrora a vida do homem era abundante do pecado, mas quando tem o encontro com Cristo, não é mesmo, não é verdade? Ele, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Claro que o apóstolo Paulo fez muita coisa acerca da ignorância para defender uma seita chamada farisaísmo. Ele era fariseu da tribo de Benjamin, foi criado, foi nascido e criado entre as sagradas escrituras, ou seja, ele era um judeu, ele tinha cidadania romana e ele defendia afim com aquilo que ele cria e acreditava. Apóstolo Paulo, o homem cheio do Espírito Santo de Deus. E agora eu vejo o próprio Senhor encontrando a Paulo. Por que encontrando a Paulo? Eu sempre digo isso para os meus irmãos e meus amigos, por quê? Não fomos nós que encontramos a Cristo. Foi Cristo quem nos encontrou, porque quem estava perdido era eu e era você. Agora, Atos capítulo 9, versículo 15, eu vou ler e eu peço para que você venha anotar e guardar esse versículo maravilhoso na sua memória, onde diz assim, Diz-se-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Lindo isso, irmão, maravilhoso. Por quê? Porque o Paulo, ele tinha cartas para ir até Damásico, para acabar com a comunidade cristã, para acabar, perseguir e matar os cristãos. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo com um documento em mãos para matar os cristãos. Mas naquele caminho, naquele dia, naquela estrada empoeirada, ele teve um encontro com o Cristo. Aleluia. Cristo encontrou o apóstolo Paulo ali naquela estrada de Damásico, aonde um resplendor o cercou, e os varões que iam andando com ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Ali ele ficou três dias sem enxergar a luz do dia. E Deus usa Ananias para ir até aquela rua chamada Direita, impor as mãos sobre o apóstolo Paulo, que antes interpretava-se o nome por região, Saulo. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, não. O nome dele continua o mesmo, sendo que devido às regiões, se interpretava como Saulo. Naquele momento, então, Ananias pergunta ao Senhor, Senhor, ouvi tanto dizer desse homem. Tantos males ele fez a teus servos. Deus vira para Ananias e fala, Ananias, vai. Porque para mim, ele é o vaso escolhido. Ele já sabe que você já está vindo. É poderoso isso, irmão. Olha aqui o versículo que eu vou ler para você. Olha. E disse ao Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita. Deus falando para Ananias. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso. Esse Judas aqui não é escariote, tá? Por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão e tornasse a ver. Então, Ananias, sendo avisado por Cristo em revelação, foi até onde Paulo estava. E Paulo também já sabendo que ele iria e impõe as mãos sobre Paulo, ele foi batizado e voltou a enxergar. E o resto da história, maravilhosamente, nós conhecemos. Se o Evangelho chegou até aqui, é porque o apóstolo Paulo pregou aos ouvidos dos gentios. E chegou até nós. E o que nós estamos fazendo? E o que nós devemos fazer? O que devemos honrar? O que a Palavra de Deus diz? O que Jesus disse em Marcos 16, 15? E de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no unigênito Filho de Deus, Jesus. João 3, 16 vai dizer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que na tua vida, meu irmão, minha irmã, seja um dia poderoso. Que você venha tomar posse do teu chamado. Falar do amor de Cristo. Pregar o Evangelho. Assim como Deus pode transformar a vida de um homem que estava totalmente enganado pela religiosidade. Assim ele pode transformar a tua vida que está nos assistindo agora, nesse momento. Que Deus te abençoe. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha alcançar a tua vida por graça e por misericórdia. porque nós somos salvos, não pela obra, mas somos salvos pela fé no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like, compartilhe, comente aqui no vídeo e deixa aí teu pedido de oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.